A macumba que fizeram pra mim no dia do meu aniversário A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu em 2012 Ela conta que mora numa cidade pequena do interior de São Paulo E que cidade pequena é assim, todo mundo conhece todo mundo Isso é típico das cidades pequenas E que naquela época ela era solteira e tal Ela não parava em casa Saia o tempo todo Ela conta que saia praticamente todos os dias Pra se encontrar com alguns amigos Que se reuniam sempre num barzinho lá Pra ficar conversando, tomando umas cervejinhas Era de terça a domingo De terça a domingo ela e essas amigas estavam lá no barzinho reunidas Ela conta também que nessa época ela era meio rebelde, sabe? Brigava o tempo todo com os pais Não aceitava a ordem de ninguém Tudo que os pais dela falavam ou aconselhavam ela não dava o mínimo de importância Ela conta que só queria viver a vida dela Ela diz também que vem de uma família evangélica Onde todo mundo, os pais, os tios, os avós, todos são dessa crença Então imagina como os pais ficavam chateados ao verem que tudo que eles ensinaram pra filha Ela não tava nem aí, fazia o contrário Mas ela diz que não se importava com o que eles falavam Ela sabia que a maioria das coisas que ela fazia não agradava a Deus Segundo tudo que ela aprendeu quando ela frequentava a igreja Mas ela fingia que não era nada e continuava fazendo Bom, no dia 29 de outubro de 2012 Véspera do aniversário dela Ela conta que chegou do trabalho, em casa Tomou um banho, comeu alguma coisa Ela lá, deu uma descansada E algumas horas depois ela já sairia novamente com essas amigas pra esse barzinho E ela conta que nesse dia ela teve uma briga muito feia com a mãe dela Ela não se lembra exatamente o motivo Mas ela sabe que brigou muito Discutiram feio lá, ela pegou as coisas dela Saiu mais cedo de casa pra não ter que ficar escutando os xiliques da mãe E ela foi lá, se encontrou com as amigas, como de costume E ficaram conversando e papiando no barzinho até mais ou menos uma meia noite E aí ela foi embora pra casa E como sempre, né, quando ela chegava em casa A mãe dela já tava dormindo, os pais já estavam dormindo Então ela entrou quietinha em casa Foi até o quarto dela Deixou a bolsa dela em cima da escrivaninha que ela tem no quarto Que ela tinha no quarto lá Deixou a bolsa lá em cima da mesinha E saiu, foi pro banheiro pra se preparar pra ir dormir E ela conta que o banheiro era assim, do lado do quarto dela Encostado, parede com parede Do quarto dela E aí ela foi ao banheiro Fez xixi, se preparou tudo lá e voltou pro quarto E diz que assim que ela entrou no quarto Ela tem, do lado da escrivaninha, tem um espelho no quarto Um espelho que dá pra ver o corpo inteiro E no que ela entrou no quarto e olhou nesse espelho O espelho estava todo desenhado de batom Isso mesmo, desenhado com batom Ela conta que eram riscos em diagonal assim, intercalados Ou ela tinha acabado de entrar no quarto dela Ela deixou a bolsa na escrivaninha que fica do lado do espelho E não tinha nada naquele espelho Ela ficou aqui dois minutos no banheiro e saiu E aí tava tudo aquilo riscado no espelho Ela conta que ficou apavorada, ela ficou parada na frente daquele espelho Assim, sem nenhuma reação externa Mas que por dentro ela já tinha desmaiado umas cinco vezes Ela conta que sabia que se tratava de algo espiritual Levando em conta coisas que já aconteceram com a família dela E também a religião deles Ela tinha certeza que era algo relacionado ao espiritual Era sobrenatural E boa coisa não era Então ela largou todas as coisas dela ali E foi dormir na sala Diz que jamais ela dormiria ali naquele quarto Bom, no dia seguinte era aniversário dela Então ela acordou feliz, mas também preocupada E assim que a mãe dela acordou Ela contou pra mãe o que aconteceu E foi no quarto e mostrou o espelho Assim que a mãe viu o espelho Virou pra ela e já falou Você sabe o que significa tudo isso, né? Aí ela conta que já se irritou com a mãe de novo Porque viu que lá já vinha mais um sermão De que ela tinha que largar essas amizades Tinha que endireitar a vida e tudo mais Que precisava voltar pra igreja Aí ela conta que virou as costas e foi embora pro trabalho Nada de anormal aconteceu no trabalho Todos a cumprimentaram ali Deram os parabéns E é claro que já combinaram alguma coisa pra fazer à noite Pra sair, é claro, né? Aí deu a hora de ir embora E nisso um amigo dela que tinha saído antes dela Voltou e disse Amiga, riscaram todo o tanque da sua moto Ela conta que ficou em choque E só pensavam Meu pai vai me matar Porque ele tinha acabado de comprar aquela moto Pra dar pra ela Pra economizar Porque o trabalho ficava muito longe da casa Então ele deu a moto pra ela ir e voltar do trabalho E ela ficou aflita e saiu Pra ver o que tinha acontecido com a moto Quando chegou lá Ela viu que tinha desenhado no tanque da moto E era um jogo da velha Com 3x no meio Sabe quando você faz o jogo da velha E faz aqueles 3x que você ganhou o jogo? Então era assim E logo acima desse jogo da velha Tinha um outro desenho Que era uma suástica Bom, ela pensou Ah, sei lá Vai ver que alguma criança passou por aqui Brincou Riscou a moto Brincando, sei lá Mas ela parou Olhou a rua onde ela trabalhava A rua da empresa Era uma rua sem saída A empresa era Acho que a penúltima casa Penúltima construção daquela rua A última Era um lugar onde fazia telha Era uma cerâmica E em frente a Do outro lado Em frente a A empresa Era um pasto Era um terreno vazio Só havia casas A um quilômetro Mais ou menos dali Então Não tinha criança Por ali pra brincar com isso Ali só passava adultos Que estavam trabalhando Aí ela passou o dedo No desenho No tanque da moto E ela viu que era Batom De novo Batom E ela pensou Tem alguma coisa em casa Ela pegou a moto E foi embora voando Quando chegou na casa dela Não tinha ninguém Todo mundo tinha saído Mas aí quando ela Entrou no quarto dela Aquele espelho ainda estava lá Todo riscado Aquela coisa assustadora Ali no espelho Mas o mais assustador Ainda estava por vir Quando ela abriu A porta do guarda roupa dela As portas do guarda roupa Tudo estava revirado Dentro do guarda roupa Tudo Ela disse que Tudo que era possível Tudo que parasse De ponta cabeça Estava de ponta cabeça Dentro do guarda roupa dela Além disso Todas as roupas dela As blusas de manga comprida Estavam dados nós Amarradas umas nas outras Os braços Umas nas outras Os cobertores e edredons Que estavam guardados Estavam com nós Nas pontas As fronhas dos travesseiros Também estavam com nós Nas pontas Ela conta que até o lençol Que estava na cama dela Estava dado um nó Amarrado A ponta do lençol Na ponta do cobre leito Que estava por cima do lençol Eles estavam amarrados ali também E para piorar Em todas as portas Do guarda roupa Estava ali um desenho Também feito com batom O mesmo batom do espelho E do tanque da moto E outra Ela não tinha aquela cor de batom Em casa Ela falou que era um batom Tipo um marrom escuro E ela não tinha aquela cor de batom Ela chegou até a procurar em casa Para ver se tinha comprado Alguma coisa assim Por engano Mas não tinha Ela conta que Uma porta do guarda roupa Tinha o desenho De um telhado Era igual aqueles telhados Que criança faz Sabe Que é um triângulo Com um retângulo Atrás Então numa porta Tinha esse desenho Desse telhado Na outra porta Tinha o mesmo desenho Só que de cabeça Para baixo Na outra porta Tinha uma cruz De cabeça para baixo Uma cruz de ponta cabeça E na outra porta Uma suástica Que aliás Que tomava a porta inteira Ela conta que Ficou apavorada Andando de um lado Para o outro Pensando o que ia fazer O que era aquilo Até que ela resolveu Ligar para uma amiga Dela da igreja Não dos bares E ela diz aqui Que nessas horas A gente lembra de Deus Né E ela contou Para a amiga O que aconteceu E a amiga disse Calma Não mexe em nada Eu vou ligar Para o meu pastor E a gente vai até aí Para ver o que está acontecendo E ela conta Que esperou um tempão Até que eles chegaram E aí assim que eles chegaram Primeiro ela mostrou A moto dela Para o pastor Para a amiga ali O que aconteceu com a moto E em seguida Levou para o quarto dela Para mostrar a situação Que estava lá Aí diz que o pastor Olhou tudo aquilo E falou para ela Olha Em 25 anos De pastor Eu nunca vi Nada parecido com isso Mas vamos orar E ver o que Deus fala E aí o pastor orou Repreendeu todo o mal Orou pela vida dela Pela vida da família E logo que ele encerrou A oração Ele perguntou para ela Se ela saia muito E ela disse que sim Ela saia bastante Praticamente ela não parava em casa Ela saia quase todos os dias E o pastor disse o seguinte Olha Deus me falou Que fizeram um trabalho De macumbaria para você Esse trabalho incluía Te fazer perder a sanidade Ficar louca E daqui 90 dias Você estaria sendo sepultada O trabalho foi feito Em um pedaço de bolo Que você comeu E a pessoa que fez Fez especialmente para você Ela conta que ficou desesperada Mas diz que ficou numa fúria Que a vontade dela Era arrebentar a cara De quem fez isso E ele perguntou Se ela lembrava De ter comido isso Na casa de alguém Ou de alguém ter levado Isso para ela comer E ela não lembra E diz que até hoje Ela não se lembra De comer um pedaço de bolo Ou alguma coisa assim Mas ela diz que Acho que é Deus Que não deixa ela lembrar Porque se ela souber É quem que fez isso Ela é capaz de ir lá Para arrebentar a cara Da pessoa Ela conta que é muito difícil Essa situação Porque ela sabe Que isso veio De alguém do convívio dela Isso veio Provavelmente De alguém que ela considerava Amigo Porque ela falou Afinal Eu não comeria nada Da mão de quem Eu não conheço E por fim E por fim O pastor disse Que ela poderia Limpar tudo aquilo Que aquilo Não aconteceria mais Que ela poderia Ficar tranquila Que quando Deus mostra Ele limpa E liberta E diz que realmente Nunca mais aconteceu Ela confessa Que as vezes Quando ela entrava No quarto Ela dava uma olhada De canto de olho Para ver se tudo Realmente estava Nos conformes E acabou Que ela realmente Se afastou De todas as pessoas Que ela convivia Naquela época Já que ela não sabia Exatamente de quem Veio aquele Aquela Aquele feitiço Aquela macumba Ela achou melhor Se afastar de todos E quer saber Diz que foi a melhor Coisa que ela fez Que a vida dela Começou a mudar Para melhor Depois que ela fez isso E ela pode dizer Que esse foi Sem dúvidas O pior aniversário Da vida dela